Adriel, faz o passe, participação do Matheus Cirilo, ele entrega na esquerda com camisa Onzeberg, passou Danilo Bala, na ponta, pode vir cruzamento na área, o toque! Gol! Não valeu o gol da equipe do Belo Jardim, né? Foi gol contra da equipe do Caruaro City, gol do Belo Jardim, é gol contra! O cruzamento do Danilo Bala, a imagem deu uma pequena congelada pra gente na hora, mas teve o toque contra pro gol! Abre o placar a equipe do Belo Jardim com menos de 5 minutos de partida, Davi Vasconcelos, cruzamento 11, Ed Silva Faz o passe no meio, a bola chega com o Pedrinho Caruaru, abriu um bolão com o Milo na direita, na trave! Abre o jogo ao lado do Davi Vasconcelos, o nosso comentarista, nessa quarta-feira Tá apertado? O João Gabriel, não pode perder aí, vacilou, vem Berg, pode pintar o segundo, vem a equipe do Belo Jardim, toque pro meio! E o gol! David! Gol do Belo Jardim! Abraço, David, que ele merece! Na roubada de bola do Berg, parecia até que ia finalizar o camisa 11, mas ele foi gentil, tocou pro seu companheiro de ataque, que só teve o trabalho de empurrar pro fundo das redes! É gol do Calango, abraço, David, que ele merece! 2 para o Belo Jardim, 0 para o Caruaru City, gol do David, gol de centro avante, Davi! Vamos ter Danilo Bala e tomar isso aqui pela esquerda, na equipe do Calango Que vai trocando passes Pela esquerda, Danilo Bala já tá mais avançado, o camisa 6 Gui Nicolas Tabelinha, o cruzamento, a cabeçada pro gol! David do Calango Gol! Gol do Belo Jardim! Abraço, David, que ele merece! No primeiro lance do Gui Nicolas, ele fez a tabelinha e o cruzamento perfeito com a perna canhota! Subiu alto, David, de cabeça, sem chance para o goleiro Everton Napoleão! Na TV FPF Gui Nicolas Demorou pra fazer o passe? Agora sim ele acha Carlos no meio Abre o jogo com o Adriel De novo com o Carlos dentro da área Ele bateu cruzado, vai pintando mais um! Do Calango Gol do Belo Jardim! Abraço, Tomás, que ele merece! A tabelinha do Carlos com o Adriel deu muito certa pela direita O Carlos bateu cruzado E aí o Tomás, livre Sem goleiro na barra Só completou pro gol É o quarto do Belo Jardim Tomás, camisa 20 4 para o Calango 0 para o Leopardo Da viva O Carlos bateu cruzado, vai pintando mais um! Apoio Apoio